Isso é muito familiar Meu Deus Cara, essa cena é fantástica, cara Ok, e essa é a treta histórica de Rex contra a Margaret Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurast... 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 Fala aqui The Game, meus amigos Caramba, engasguei pra falar, hein, mano Bom, vamos dar uma olhada aí no que tá acontecendo Jerry Harding com a Jessica Harding Tô trocando uma ideia aqui, vamos dar uma olhada aqui Estranho As luzes estão apagadas O que será, né? É algo ruim? Imagina, não é não Dá pra olhar pra lá, vamos dar uma olhadinha A placa da Stock está no chão Não, isso é coisa obra de menino Dennis Nedry Menino bonitinho, vamos lá Ó, se anime eu posso falar pra ela, posso falar do tempo Posso falar assim, ó, vamos conversar? Vou perguntar qual que é o problema Então, tá tudo bem em casa? Como é que você está indo em escola? Não sei Chato Grande teste de espanhol chegando Prova, né, de espanhol Depois que o parque abrir Terá muito mais pra ver Você poderá vir e visitar Ok, parece legal Caramba, mano Ela tá realmente Ela tá realmente Como é que se fala? Pra baixo Eu acho que, ok Tá, ok Tá, ok Vamos conversar então, vai Olha, Jess Eu tenho trabalhado duro, né? E tal Vamos conversar um pouquinho Sua mãe me disse sobre... Shoplifting Como é que é? É como se ela tivesse pego, né? As coisas de... Sem... Sem permissão, né? É como se fosse um... É um furto Literalmente é um furto Sua mãe me contou sobre o... O furto Ela está preocupada Ah... I know Eu sei que é difícil Por que você disse? Por que você fez isso? Vamos lá Tem muita coisa em Dallas É por que você teve que roubar as coisas Que você achou divertido? Eu sei, eu sei Lá, 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 lá Amorzinho Não, não, não Cara, é muito difícil traduzir Ok Oh, meu Deus Tá, parem há tempo Quase que eu atropelo ela de verdade, mano Caramba Desculpem minha senhora Meu Deus Ela está morta? Não, não, não Ela está viva Ela está respirando Ah... Você pode me ouvir? Quem é você? Olá Oi Você pode me ouvir? Isso é estranho É como se... Olhos Ela precisa de assistência médica Nós temos que ir para o centro de visitantes Ok, vamos lá Eu não a conheço Mas não importa Vamo lá então Vai lá, vai lá Dirige aí Ele vai colocar a filha dele para dirigir, mano Vamo lá E os trodontes estão passando Opa Atenção Ok, vamos lá Vamos sair daqui Ele já pressentiu que tem alguma coisa andando na mata Olha só Jerry Harding, meu herói Gerald Harding, meu herói Olha só Tem mais trodontes por ali, meu senhor Ela precisa dirigir devagar Então vamos dar uma olhada nessa ferida aqui Cara, tá feio aqui, mano Isso Parece que ela foi mordida Mordida? Você diz para um dinossauro? Ah, não sei Ok, vamos lá Não é mordida de dilofossauro E nenhum dos dinossauros são venenosos Ou será que não? Precisamos chegar ao centro de visitantes Ok Vamos dar uma olhada aqui no pescoço dela Ver se ela tá cheirosa Olha só Tá cheirosa, mano Ela passou Como é que se fala? O negócio do Rodrigo Faro Tá Tem um negócio ali piscando Vamos dar uma olhada no olho dela Ok O que tá acontecendo com os olhos dela? Não sei Eu não sei É como se fosse uma reação de infecção parasita Parasital Parasitória Eu não sei realmente falar Infecção de parasita, né? Melhor falar Vamos lá Fica comigo Fica comigo Jesse, preciso limpar essa ferida Ok Dirija mais devagar Ou mais gentilmente Mais calma Vamos lá Vamos lá Então vamos limpar a ferida com o que? Pegar o spray Vai ajudar O spray Vamos lá Não Me deixe Ok, ok Tá bem Tá tudo bem agora Não, não quero Não Mas tem que pôr, senhora É teu negócio Ah, deixa eu ver Tem que tentar conversar com ela se pá, mano Porque, né? Só tentar que não vai dar Eu sou um doutor Me deixa te ajudar Eu posso falar Posso mentir, né? Tá, eu vou tentar Ei, eu sou um doutor Ei, eu sou um doutor Não, eu sou um veterinário Eu sou um doutor Deixa, me deixa Não, não, não Eu sou um doutor Vou te fazer melhorar Doutor Médico Sim, médico Vou tentar desinfectar aqui a sua ferida, ok? Só me deixa te ajudar Ah, agora ela vai deixar Perfeito, mano É Eu não menti, né? Porque eu sou um doutor, né? Eu sou veterinário, né? Médico veterinário Só não diz perto do que que eu sou médico, né? Então vamos lá Vamos manter a... Ok, ela está em choque Mas eu consigo lidar com isso Meu Deus Isso parece mal Olha a estrada aí, minha filha Você vai matar todo mundo Ih, mano Caiu lá Vai ser o... Surge um simulator agora Peguei esse aqui Klingovski Kinevasovski E aí... Beleza Peguei aqui o... O remédio Olha só, mano Meu Deus Vamos lá Aplicar o remedinho Meu Deus Essa agulha é grande Fica de olho no bagulho Não fica de olho na agulha não, minha senhora Caramba, eu lembro Oh, oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus, peraí Ah, eu estou tentando seguir a bolinha Mas não estou conseguindo Ué Tá, vou ter que pedir para ela dirigir mais devagar Beleza, senhora Dirige mais devagar aí por gentileza Porque eu preciso acertar a veia da mulher Eu acho que agora vai ser muito mais fácil Ou, 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 pera... Ah, eu sou a bolinha, velho Eu sempre esqueço O que está havendo? Nada de errado Nada de errado É só que... Não acertei a veia Apliquei o remédio errado Ai, meu Deus Eu sou a bolinha, velho Esqueço disso Vamos lá, pronto Agora sim, mano Meu Deus Olha, ele deu uma fungada logo no pescoço dela, mano Meu Deus do céu Muito herói esse Jerry Hardy Ela vai ficar bem Vamos lá Você pode continuar dirigindo? Você pode Ela perguntou se... Se ele pode aconselhar a mãe dele Que ela está boa pra... Pra já tirar a carta dele Falou, ah, eu não acho que sua mãe vai saber disso Mas tudo bem Como ela está indo? Estando com a perna, mano Ah, é alô, pai Por que estamos parando? Oh, porque nós temos uma triceratops aqui Que coisa linda Menina cheirosa Ela é linda Ela, né? Sim Nós temos sorte que seja só ela Não queríamos conhecer a Alpha A Lady Margaret é um pouco... Protetora demais Comprimos que sua família de grupos Blá, 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 etc e tal Relações Ok, ok Exatamente Não arruine ninguém Obrigado Desculpa A Baquita Essa é a Baquita Mas por que ela está aqui fora? Então é o seguinte Temos que colocar a Baquita Hello, buddy Ela é linda Vamos lá Vamos colocá-la de volta no cercado E eu não lembro como é que faz E se resolve esse puzzle Ok Fica aí, minha senhora Ah, claro Vai ser muito legal, né? Vai ser muito legal Devagar Devagar Moça Calma, garotinha Moça cala moça Você realmente gosta disso Então é o seguinte Nós temos isso aqui Eu acredito que eu não consigo Não consigo literalmente roubar A planta dela, né? Ela não vai deixar Ó Ela não vai deixar Vou roubar a plantinha dela Que ela está adorando comer Vamos lá, garota Por favor Essa é uma estrada e não um restaurante Pô, então o negócio é o seguinte Eu teria que dar um jeito De pedir para a Jessie, se não me engano Tentar Ligar as luzes ou buzinar Para o Triceratops se afastar dessa planta Aí eu jogo essa planta para lá E assim que funcionaria O que aconteceu com o portão? Está travado nessa posição Minha senhora Volta para o carro Ah, estamos certos É claro Está certo, né? Cara, menina teimosa É muito fofinha, não é? Ela é quente Tipo, eu não sabia que ela seria tão quente Calma Ela está bem Ela está bem Ela está bem Ok, então vamos fazer o seguinte, mano Vou mandar ela ir de volta para o carro Senhora, vai de volta para o carro Por favor Ok Beleza Por favor, volta para o carro Minha senhora Você está zoando Estou zoando, mano É, novos rostos fazem ela ficar nervosa Vai ser muito mais fácil manejá-la assim Maravilha, viu mano Ok Então eu preciso tirar você E beleza E desbloquear o portão também Porque se não Vai rolar Deixa eu ver Deixa eu ver É, acho que é isso mesmo Deixa eu dar uma olhada O que você tem aí? O que você tem aí? Ok Coisas lá 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 Etc e tal Tá bom, senhor Tá bom, senhor Ok Eww 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 Ele falou que tem paz para levar a neve Mas... Não é para a neve, né? Com certeza é para as festas dos dinossauros Beleza Tá Ih mano Temos coisas novas aqui Código de acesso Jesse Por favor Olha aí o manual Qual que é o código aí Por favor Lá Tá Tá Aqui no porta-luvas Se não me engano Achou os códigos? Tá nesse livro? Sim Ok Código de acesso para Negócio dos Triceratops Ok Eu não preciso decorar, né? Preciso decorar, por favor Fala que eu não preciso Não, não preciso Glória a Deus Por isso Lá vamos nós Eu acho que funcionou, hein? Eu acho que funcionou Lá Isso, perfeito E agora É só girar a manivela Pro canto correto E agora está na trava manual Agora vamos tirar a baquita dali Minha senhora Eu vou precisar que você faça o seguinte Que você lia as luzes Aí, ó É uma Buzinada Ok Não está funcionando Buzina Ok Agora buzinou E agora ela está olhando E luzes Oh yeah Agora sim Finalmente Agora eu posso tirar ela do caminho Vamos lá, minha senhora Vamos lá Agora eu mexo Para cá Exata É para cá, senhor Para cá, não é? Isso, exatamente É para cá Agora aquele triceratops está me olhando Coisa linda Vamos lá, minha senhora Vamos lá Eu sei que você gosta dessa folhinha Então venha Siga meus bongs Vamos, vamos, vamos Adentrando, por favor, ao seu cercado Com calma E agora sim Meus amigos Está quase tudo pronto Para o lugar onde ela pertence Agora é só fechar o portão Vamos fechar o portão E já era Ai, 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 ai Vamos lá, 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 vamos lá Fecha, 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 fecha Senhora Por favor, volte para onde você estava Isso, buzina Beleza, já chega Já chega de buzina Já chega Para de buzinar Ixi, olha o tamanho A Lady Margaret chegando Oh, não O Alpha Para Meu Deus, olha o tamanho de triceratops, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fecha Fecha, 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 fecha Isso, perfeito Teu tudo correto Teu tudo certo Ótimo Maravilha Cale-se, cale-se, cale-se Não me deixa louco Foi o que ela disse, pessoal Não vem, não tem Ai, tem tirando um sauro rex dourado ali, velho Já sabe, né, mano Quem cai me evente Oh Chances de morrer aqui são altas Não, não, não Cara, que jogo lindo, mano Tá, vamos tentar aqui Vai, 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 vai Power, power, para, 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 para Beleza Conseguiu Consegui, ela tá parada Oh, não Oh, não Oh, não Droga Meu Deus do céu Mano, a menina já teria morrido, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo, vamo, vamo Vai, vamo Detona o bagulho, detona, detona Destrói Isso Não sei por que eu tô falando, destrói Detona Ok Ok, eu acho que agora deu Triceratops já está mais calmo Aparentemente O bicho morreu, né Ei senhora, fica calma aí, você tá bem? Opa Ok, isso realmente é meu familiar Isso é muito familiar Meu Deus Cara, essa cena é fantástica, cara Aí está ela, a rainha da ilha só... da ilha nublar Eu sempre falo ilha só, não sei por que Nossa, cara, olha essa cena, velho Mas ela já tá no carro, mano Vem Triceratops contra Tiranossauro Essa é a luta que sempre quisemos ver Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, tira anossauro tá chegando Vamo, vamo Fui muito lento, mano, meu Deus do céu Fui esmagado pelo Tiranossauro Cara, isso é muito forte Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir Consegui, consegui Cara, foi por pouco, mano Ok, e essa é a treta Histórica de Hex Contra a Margaret Cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos Jerry, vamos Jerry Beleza, consegui Eu acho, né Consegui não ser pisoteado Meu, ele tá no meio dos dois Cara, como essa mina não foi esmagada ainda Ok Vamos, vamos pro baixo, vamos pro baixo, vamos pro baixo Isso, perfeito Jessie, sai daí, senhora Vai Meu Deus, fica aí, minha senhora Fica aí Ou não, sai, né Eu ia falar, fica aí, mas é melhor você sair Cara, essa é a maior Vai lá, corre pra lá Corre pra lá, minha filha Espera Ok Lá vem a T-Rex Fica parada que ela não te vê Tá, estamos parados Parado Ok Ok Beleza, tá dando tudo certo Eu tô indo bem até, mano Eu tô indo muito bem até Oh, oh, oh Yes Ok Beleza Cara, eu tô indo muito bem Eu tô até espontado comigo mesmo Deus, parabéns pra mim Vai lá, vai lá, Margaret Oh, corre, corre Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vou ser atropelado Não Ok Deu certo Corre, corre, minha senhora Corre, Jessie Corre, Jessie Corre, Jessie Ok Pobre Lady Margaret Cara, a luta ali é brutal Vai conseguir Ok Fique aí Mano, olha isso, velho Isso é realmente uma luta de alfas Consegui Nossa, quase fui p... P... Lista, salva, meus amigos E cara, esse episódio é um dos melhores Justamente por causa dessa luta da Hex Contra a... Contra a Lady Margaret Muito, muito bom E o Jared Hardy ainda tá fazendo piadinha Mas é o seguinte, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Foi simplesmente fabuloso Eu tava muito ansioso por esse episódio Mas tem mais coisa pra acontecer Tem mais Hex Tem mais dinossauro pra aparecer E vamos que vamos Porque agora é tratar dessa moçoela Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like De compartilhar É claro, se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento eu posso voltar Com mais um vídeo De Jurassic Park The Game Porque você já sabe A vida sempre encontra um meio